Seu caminho Vou lhe falar de um só Deus Que mudará a sua vida Numa cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Amém Amém. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Uma cruz morreu no seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer... Pra que chorar, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que chorar? Sofrer, sofrer, se é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Pra que solidão deixa Jesus Cristo entrar no teu coração? Obrigado.